Olá, boa tarde, eu sou a Deluxe, educadora da fábrica de cultura da Vila Curuçá. Hoje nós vamos estar fazendo uma moldura, né, a reaproveitamento de algumas caixinhas de papelão, caixa de leite, tá bom? E tecido, tá? Retalhos, né, o que você tiver em casa. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos aqui, eu já comecei, né, na parte. Então aqui é o retalho que eu cortei, eu achei mais agradável, né, isso daqui. Aí nós vamos precisar de cola, cola branca, cola que você quiser, tá? Então vamos passar uma colinha aqui, tá? Pra colar o nosso tecido. Aqui, pessoal, olha, eu cortei assim, né, ó, até pra poder encaixar aqui, ó, tá? Então a gente encaixa, só pôr um pouquinho de colinha aqui, tá? Vamos encaixar. Pra ficar, pra segurar, a gente coloca uma fita crepe, tá? Ele ajuda a segurar aqui. Aqui é a mesma coisa. Vamos colocar uma fitinha crepe aqui, tá, ó. Depois que secar, aí nós tiramos, tá bom? Vou só prender aqui, ó, e secar. Aqui também, tá. E aí, o que você pode fazer? Esse daqui eu utilizei na caixinha dos sucrilhos, o sucrilho que eu tinha em casa. E tem uma outra moldura que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, que foi feita da caixinha de leite, tá? E nos vídeos passados, nós demos uma confecção de fuxico. Então o que você pode colocar? Os fuxicos, tá? Ó, uma folhinha, tá? Coloca aqui. Se você quiser colocar alguma folhinha, tudo muito que vem. Se não, ele vai ficar assim. Eu vou tirar depois a fita crepe, porque, né, até secar aqui, tá? E tem, e tem, ó, ó como ficou, tá? Essa é do vídeo passado também, que nós fizemos a flor de cetim e o ponto reto de vidrilho, que foi a folha. Aí eu utilizei, e essa eu utilizei a caixinha de leite, ó, tá? Uma caixa de leite, tá bom? Então, uma boa tarde, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus